Música Falsos sapatos de fogo nos pés, o inimigo vai ver que eu és Falsos sapatos de fogo nos pés, falsos sapatos de fogo nos pés Falsos sapatos de fogo nos pés, o inimigo vai ver que eu és Eu sou o Chico dos Pés, o inimigo comigo não pode Quando ele começa a rodear, eu venho doante para me guardar Eu sou o Chico dos Pés, o inimigo comigo não pode Quando ele começa a rodear, eu venho doante para me guardar Falsos sapatos de fogo nos pés, falsos sapatos de fogo nos pés Falsos sapatos de fogo nos pés, o inimigo vai ver que eu és Falsos sapatos de fogo nos pés, falsos sapatos de fogo nos pés, o inimigo vai ver que eu és Falsos sapatos de fogo nos pés, o inimigo vai ver que eu és Falsos sapatos de fogo nos pés, o inimigo vai ver que eu és Falsos sapatos de fogo nos pés, o inimigo vai ver que eu és Falsos sapatos de fogo nos pés, falsos sapatos de fogo nos pés, o inimigo vai ver que eu és Falsos sapatos de fogo nos pés, falsos sapatos de fogo nos pés, o inimigo vai ver que eu és Falsos sapatos de fogo nos pés, 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 o inimigo vai ver que eu és Falsos sapatos de fogo nos pés, o inimigo vai ver que eu és Calça o sapato de fogo nos pés, que o inimigo vai ver quem tu és Calça o sapato de fogo nos pés Calça o sapato de fogo nos pés Calça o sapato de fogo nos pés, que o inimigo vai ver quem tu és No passado também foi assim, que é de desejo a parte mais mágica Estou em sua cabeça, com o meu, com o seu agrado No passado também foi assim, que é de desejo a parte mais mágica Estou em sua cabeça, com o meu, com o meu, com o meu, com o seu agrado Calça o sapato de fogo nos pés Calça o sapato de fogo nos pés Calça o sapato de fogo nos pés, que o inimigo vai ver quem tu és Calça o sapato de fogo nos pés 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 Obrigado.